Música O espaço de arte Selga já está no ar. E hoje você vai conhecer com a gente a sede da ACACI, Associação Capixaba contra o Câncer Infantil que fica em Jardim Camburi. A ACACI é a instituição que vai ser beneficiada com a renda desta terceira edição do Bazar Amarte, promovido pela Selga. Você vai se emocionar com a dedicação das pessoas que lutam por esta causa. São quase 3 mil metros quadrados de área construída com muito amor e muita solidariedade. Nós estamos aqui na ACACI, Associação Capixaba contra o Câncer Infantil. E vamos mostrar toda essa estrutura para vocês. A dona Elisa é a atual presidente da instituição e é testemunha de tudo isso aqui, né dona Elisa? De tudo que a solidariedade e o voluntariado é capaz de fazer por uma causa. Eu acompanho a ACACI desde que nasceu. Eu costumo brincar dizendo que eu vi a ACACI nascer da janela do meu quarto e foi mesmo. Ela foi gestada no bairro de Lourdes, começou com um grupo de pais e profissionais de saúde e daí nasceu. A sementinha foi plantada no bairro de Lourdes, só que essa semente cresceu e foi tomando uma proporção tão grande. Veio aqui para Jardim Camburi, mas já tinha várias casas porque a pequena não comportava. E o sonho de construir essa foi crescendo. E foi realmente a sociedade, os nossos governantes que colaboraram e o povo capixaba. Nós temos um povo muito solidário. E eu acho a solidariedade o sentimento mais lindo que o coração do ser humano abriga, porque quando você é solidário, você não está vendo. Você ama o que é bonito, o que está perto, o que te agrada. Quando você é solidário, isso transcende, né? Você doa para a criança que está com fome na África, você nunca viu a criança. Você doa para as vítimas da enchente, você nunca viu. Então, isso é o sentimento de solidariedade. Eu acho que a essência do amor deve se chamar solidariedade. E a Cássia é a prova disso. É a prova concreta, né? Como é que funciona a Cássia, Dona Elisa? É como se fosse uma pousadinha. As crianças vão para o infantil. Do infantil, eles fazem uma triagem e são enviadas para aqui. E aqui elas são acolhidas, as crianças com uma família, uma acompanhante, né? E ficam aqui durante o tratamento. Enquanto elas precisarem de tratamento, elas ficam aqui hospedadas. E a instituição tem capacidade para quantas crianças, né? Aliás, crianças e os acompanhantes, né? 60 pessoas. 30 crianças e 30 acompanhantes. As crianças não podem ficar só. Elas precisam de um acompanhante. E a gente faz opção por acompanhante do sexo feminino, porque como nossos quartos são para duas, três camas, não tem como você acomodar homens e mulheres no mesmo espaço, né? Então a gente faz opção por acompanhante do sexo feminino por causa disso. Eu até fico com pena, porque parece que os pais ficam excluídos do tratamento. Mas é questão de praticidade. E a área física, dona Elisa? Aqui vocês têm capela, tem sala de música, tem toda uma estrutura de apoio, até pedagógica mesmo para as crianças, né? Nós temos uma capela, nós temos uma brincadoteca, nós temos biblioteca, nós temos uma sala de música. Não é que a criança vai aprender música, ela vai conhecer o som do instrumento. Nós temos uma sala de complemento escolar, porque nós temos também no infantil uma classe escolar. É muito bom que se diga, porque foi uma briga tão boa com o Estado e eles concordaram. E o Estado oferece professores, o infantil oferece espaço e a criança não fica sem esse link entre a escola e o hospital. A Eliana é professora aqui da classe hospitalar, que é um dos projetos da ACAS. Ela já está até sentada aqui como professora com o Globo na sala de aula, né Eliana? Como é que funciona esse projeto? Bom, o projeto, ele foi iniciado em 2001, foi uma iniciativa do Serviço Social do Hospital Infantil, por conta das crianças que ficavam internadas e perdiam o ano letivo, acabavam evadindo, não tendo incentivo para voltar à escola. E o Serviço Social se sentiu incomodado com essa situação e elaborou esse projeto, né? Para dar acompanhamento pedagógico com as crianças, em tratamento no hospital infantil. E foi feito, todo direitinho, buscaram modelos no sul, porque o projeto classe hospitalar já existe no Brasil mais de 50 anos. Não é uma coisa nova, muito embora pouco conhecido ainda. E, a partir daí, buscaram parcerias com as secretarias. E a Secretaria de Educação, a CEDU, assinou um convênio, fez essa parceria com a CACI e a Secretaria de Saúde. E, a partir de 2004, todas as crianças em tratamento no hospital infantil, mesmo indo consultar ou internar, elas recebem este atendimento pedagógico. Atualmente, nós somos 10 professores que atuam lá no hospital e um professor aqui na CACI, que, no caso, sou eu, né? Que a gente atende as crianças. Todo dia, então, tem aula? Todo dia. O calendário é o calendário da Secretaria de Educação. É como a escola normal. Na brinquedoteca tem também, do ladinho, uma sala para turminha adolescente, onde tem jogos, karaokê. Porque os adolescentes não vão querer brincar lá, né? Com brinquedinho de jogar, de armar. Todo dia você põe uma fantasia diferente, Elisandra? Aham. Todo dia você inventa uma história diferente? Aham. E aqui você faz mais o que? Além de se vestir de noiva, de princesa, além de se fantasiar, você faz mais o que? Eu jogo, eu brinco de boneca, eu corro por aí, eu leio livrinho, que eu gosto de ler. E a Anastácia, ela está sentada no colo de uma tia, que é a Isabel, que está sempre aqui, todo dia, né, Isabel? Você é estagiária, aliás, todo dia não, né? Uma vez por semana, você é estagiária do curso de psicologia, né? Isso, a gente está aqui toda quinta-feira, cuidando das crianças. E é muito gratificante para a gente estar aqui, a gente aprende todo dia com elas, um pouquinho, a gente conhece a vida delas. E a gente acaba desenvolvendo um afeto muito grande por elas. E elas por vocês, né? Com certeza, muito gratificante. Vanessa também é estagiária de psicologia e presta serviço aqui na Brinquedoteca, né? Vanessa, há quanto tempo que você já está aqui? A gente faz estágio aqui desde março. A gente começou em março até dezembro, é um ano de estágio aqui na Cássio. E aí, como é que você avalia esse período que você já passou aqui? Nossa, assim, foi um período bem desafiador, que a gente chega cheio de expectativas, cheio de desejos nossos. Então, a gente vê que, às vezes, nossos desejos não podem ser realizados. A gente tem que cumprir uma demanda aqui, mas, assim, a gente conseguiu se adaptar direitinho. Aprendemos bastante de como trabalhar em uma instituição, com várias crianças diferentes, de idades diferentes, tendo que reunir todas em uma só atividade. O José Ricardo, ele não é estagiário nem funcionário. Ele é voluntário, ele está aqui, passando essa tarde com as crianças, né? Por puro prazer mesmo, para doar o tempo dele. E detalhe, gente, ele só tem 17 anos. Como é que despertou isso em você? Eu fui fazer um trabalho para uma escola, uma antiga escola que eu estudava, quando eu estava na oitava série. Aí eu acabei que eu conheci a instituição, a gente pesquisou tudo, e eu me interessei. Aí, quando eu tinha uns 14 para 15 anos, eu entrei e estou aqui até hoje na Cássio. E, pelo jeito, não vai deixar de vir nunca, né? Não, com certeza. É muito bom estar aqui, eu gosto muito. E o que você mais gosta daqui? O que você aprendeu até hoje? Eu entrei pensando que eu ia ensinar, mas, quando você entra aqui, você vê que as crianças, elas são tão inteligentes que elas acabam passando muita coisa para você. Eu venho às quintas-feiras, fico aqui de duas às cinco, cinco e meia. Não tenho hora para sair, mas eu também trabalho com eventos, na parte dos eventos, organizando, trabalhando. Daqui da Cássio. Daqui da Cássio. Então, seu tempo é muito bem usado aqui, né? Com certeza. Em prol das crianças. Com certeza. 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 Amém.